Está aqui meus amigos, aqui tem uma obra que tapa-buraco aqui, da linha da flui, vila bichinha, pode ver ó, tá bom? Aqui já pensa nesse retoque, esse tapa-buraco aqui já ó. As macas trabalhando ali ó. Ó, esse simples que eu fiz aqui ó, cola bem ó, tem efeito aqui ó. A máquina está ativa aqui ó. Aqui está no bar, é, Vila Cristina. Esse local aí está tirando o material, aí para esse buraco ser retapado. Dá para ligar certinho, igual aqui, tá bom? Esse material aí ó, eu tive um pincho preto misturo com a brita, brita mais fina, com um material e ele cola. Ele fica desse jeito aqui ó, gruda bem. Durante a, a realização dessa obra aqui, então, um engarrafamentozinho para ver ó. O focazio aqui está em, em obra. Esse caminhão passou, vai para Ferraz ou Guainaz ou lá para o Estrela Capital, tá bom? Já tem um caminhão pipa lá. Aqui tem uma obra dessa aqui ó. Que tem um bairro aqui ó. É, Vila Cristina, Jardim das Flores. Fica bom o pessoal passar de carro. A pessoa que vai para o centro, vai para Ferraz, que é melhor. Ah, tem um barro aqui, Vila Cristina, Jardim das Flores. Não para encostar no pé do outro, tá bom? Tem um caminhão-pipa lá, mas é para entupir buraco. Esse caminhão-pipa aí é para sugar a água do sol. Está aí, cuidado com a rua e terra de Vasconcelos, Próxima Vila Cristina, Jardim das Flores. Aqui, é movimentado aqui, passa carro. De cedo, o dia todo, na noite também, é bem movimentado essa rua aqui. Porque os carros que vem para receber esse carro vermelho vem aqui, vai para Poá, Suzano, em direção, tá bom? Ou cidade Tiradentes. Tem mais caminhão aqui, faz parte da obra aqui, tá bom? Ali, é onde está tendo, é que eu vejo ali o material, é um material velho, estralado, rachado aqui, ó. Tendo aqui lá para colocar outro material novo. Para fazer um asfalto, tapa-buraco, retinho, igual esse aqui. Tipo uma solda de placa, mãe, celular ou notebook. Tira aquela solda velha e coloca outra solda nova, tá bom? Aqui é um processamento de tapa-buraco. Quando você passa em uma solda por aí, você vê as fotos estraladas. Tira uma solda velha e coloca no novo, tá bom? Para facilitar mais para você, para mim, para todos os moradores daqui da Vila Cristina de Rádio das Flores, todos que passam aqui, tá bom? É bom ter a rua em dias, mas tem ônibus escolar, passa aqui, ônibus, criança, estuda aqui na Vila Cristina de Rádio das Flores, ó. Aqui é ônibus escolar, ó, pode ver, ó. Aqui carrega a criança, carrega a família. Meu amigo aí, ó. Ó, o da Vila é bastante funcionário, ó. Também nos ligar, rapaz no Rio, ó. Força de vontade. A obrigação. Dá para que eu queria ficar na rua, fica melhor para você, tá bom? Acompanhe a gravação, acompanhe. Esse atorzinho ali é para... Quando colocava o material, pode acertar a máscara. É interessante, ó. E vem mais de um ônibus aqui, ó. Descolata ali, pode ver, ó. Por isso quem tem a maior... Concientização... Deixar a rua, vem a... Pronta. Pronta. Para os carros passar. Ainda mais criança, para passar no... Tem que ter a rua, ó. Boa. Certinha, tá bom? Aqui... O movimento entra... Entre... Da linha da frente, da piscina... E... Estação Janete. É bom tentar ver, hein. Olha o trabalho de trocãozinho, ó. Pode ver. Essa máquina é bem pesada, viu. Ela acerta... O local que tirou o material, ó. É bom, deixa o lugar bem plano. Já... Para dar o início de jogar o material para tampar o buraco. Esse rapaz de camisa Swig dá... A instrução para todo o funcionário, tá bom? Ele toma conta da obra. O... O que tem que fazer... Aqui... Na realização... Desse... Tapa buraco. Esse ônibus aí, ó. Circular. Vai para Ferraz. Sai da Vila Cristina. Jardim das Flores. Vai para o centro de Ferraz, tá bom? Olha ali, ó. Eu sei que... Em uma hora... Meia hora passou o ônibus esse aqui, ó. Vem lá de... Centro de Ferraz. Aqui não está indo para o Hospital São Marco, tá bom? Seu terminal... Ponte Parada. Meus amigos, estou aqui gravando para você, aqui... Terra de Vasconcelos, São Paulo. É... Muito obrigado por você me acompanhar, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado, eu agradeço muito.